Você que trabalha no digital, tem o seu próprio projeto, tem os seus clientes e precisa ser mais produtivo, precisa de ter ferramentas que te ajudam, que te auxiliam e que também facilitam muito o seu trabalho, eu vou te mostrar várias ferramentas aqui que vão ajudar você no dia a dia. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho com marketing digital há mais de 10 anos e nesse vídeo eu quero te mostrar 5 ferramentas que salvam a minha vida aqui durante o dia que vão te ajudar, te auxiliar para tudo que você precisa. Eu quero te auxiliar aqui com ferramentas um pouco diferentes do que você costuma ver. São algumas ferramentas que não são focadas em determinado tema, tá? Então eu vou te mostrar algumas ferramentas aqui de texto, algumas ferramentas que ajudam você em imagens caso você precise criar algo mais rápido, para você gravar vídeos mais rápido e enviar para algum cliente. Então é para ser algo bem prático para te ajudar aí no dia a dia, para você não ficar sem ideias, para você, na hora que tiver um bloqueio mental aí, entrar nessas ferramentas e te auxiliar da melhor forma possível. Bom, então eu vou direto ao ponto, já vou na primeira ferramenta para você ver quanta coisa tem aqui para te auxiliar no seu dia. Invertexto.com é um site com diversas ferramentas que vão te salvar em todas as áreas que você precisa. Então aqui tem manipulação de texto. Então tem diversas ferramentas sobre manipulação de texto. Colocar uma lista em ordem alfabética, remover linhas duplicadas, maiúscula e minúscula, tem prefixo e sufixo, texto sinônimo, localizar e substituir. Então tudo que você quiser fazer com texto, você consegue utilizar todas essas ferramentas. E elas são todas gratuitas, tá? Análise de texto. Tem comparação de textos, palavras que rimam, contador de carácter. Então isso aqui é muito bom para quem escreve artigos, por exemplo, para quem vai fazer uma descrição de texto lá no YouTube, no Instagram e outras redes sociais. Armazenamento. Então aqui você tem cápsula do tempo, mensagem autodestrutiva, organizador de links. Tem uma parte aqui aleatória, que tem sorteios, números aleatórios, gerador de senha, gerador de palavras aleatórias. Então tem várias coisas aqui que podem te ajudar aí quando você vai criar um site, por exemplo, quando você vai trabalhar com algum tipo de sorteio, vai fazer alguma live aí e precisa sortear algum número. Tudo isso é bem útil. Tem aqui criptografia e codificação. Então tem a parte aqui de gerador de QR Code, gerador de código de barras. Tem data e hora. Aqui, calendário, contador de dias, hora certa, contagem regressiva, dia do ano. Então aqui você tem diversas ferramentas aqui de finanças. Desenvolvedor. Aqui para quem precisa fazer formulários de sites. Então tem gerador de CEP, de CPF, CNPJ. Tudo isso para você fazer testes. Gerador de Lorem Ipsom, que é aqueles textos que você coloca no site para apresentar para o cliente. E na parte aqui de internet, você tem a parte de teste de velocidade, localizador de IP. Tem a parte de redes sociais, onde você tem aqui seguidores do Instagram. Você consegue ver quem deixou de seguir você. Você consegue ter um gerador de link para WhatsApp. Tudo isso você consegue dentro desse site aqui. E tem diversos outros que vão te ajudar para você nunca mais ter problemas aí e ser mais produtivo. Bom, agora a segunda ferramenta. Eu espero que depois dessa primeira, você já se inscreva no meu canal. Porque você viu que tem muita coisa importante aqui para você. Essa segunda ferramenta é para você remover fundos de imagem. Então eu subi um fundo de uma imagem minha aqui com fundo. E ele já automaticamente fez isso aqui em menos de dois segundos. E isso gratuito, tá? Você entra em remove.bg. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição. Você pode entrar quando quiser. E aí você faz o download da sua imagem aqui sem o fundo. E aí você consegue utilizar aí com fundo transparente para colocar em uma thumb do YouTube, para colocar num carrossel do Instagram e várias outras coisas. Você consegue utilizar esse tipo de imagem aqui. E ele salva numa resolução até que boa assim para a questão do online, tá? E ele já, você se quiser em HD, tem que fazer o pagamento aqui da ferramenta. Mas na forma gratuita aqui já te ajuda em várias ocasiões. Terceira ferramenta que eu quero te mostrar é a abre.bio. Essa ferramenta, ela cria um link lá para a sua bio do Instagram. E ela faz vários links diferentes aqui. Ela personaliza de uma forma bem profissional. Então, se você fizer o login aqui, você consegue ter acesso ao painel. E você consegue criar aqui, personalizar de várias formas que você quiser. Você consegue mudar o fundo, a cor de fundo aqui atrás. Você consegue colocar botões. Consegue colocar chamadas para ação. E várias outras ferramentas que você encontra aqui dentro. Você consegue adicionar os links aqui com blocos. Então, tem vários blocos que você consegue adicionar. Canal do YouTube, WhatsApp e outras coisas. Que ele fica bem completo. Bem completo em comparação a alguns outros que eu já vi por aí. O meu aqui, por exemplo, eu deixei bem simples. Somente com botão. Mas ele tem uma animaçãozinha aqui no botão. Quando a pessoa clica. Ele tem algumas outras funções. E o formato pago, você consegue fazer, por exemplo, mais de uma página dessa aqui. Se você tem mais de um cliente, se você tem mais de um Instagram, por exemplo. Você consegue criar várias páginas de links para você utilizar em cada Instagram que você tem. Agora uma ferramenta para quem sofre de bloqueio mental. Para quem sofre de ter ideias, criatividade e outras coisas. Quando você quer produzir um conteúdo, você está sem ideias. Entra nesse site aqui. EnsureThePublic.com E você vai ter aqui três pesquisas por dia. Dentro do assunto que você quiser. Então se você colocar qualquer assunto aqui. Marketing digital, por exemplo. Você tem como pesquisar dentro do Google, YouTube ou Bing. E aí você vai em buscar. E ele vai te dar centenas e centenas de sugestões de conteúdo para você. Então aqui ele vai fazer uma pesquisa. Ele vai te dar perguntas sobre marketing digital. Proposições, comparações, ordem alfabética e relacionadas. Tudo isso você vai conseguir ter uma lista aqui de coisas. E aí você vai anotando tudo que você precisa. Então olha só como ele fica completo aqui. Essa ferramenta. Você vai olhando aqui tudo que você precisa. Tudo que você quer gerar de conteúdo. Ele vai fazer aqui algo bem específico. E aí você vai olhando aqui as comparações. Por exemplo, você vai olhando aqui tudo que ele te entrega de conteúdo em ordem alfabética. Então do A até o Z você vai ter conteúdo aqui sobre marketing digital, por exemplo. Depende muito do nicho que você vai pesquisar por ali. E depois no final aqui ele tem mais uma parte de relacionados. Então tudo que é relacionado ao nicho que você pesquisou, ele vai aparecer aqui. Todos eles vão mostrar um volume de buscas também, além do que você está fazendo. Aqui tem o volume de buscas de cada palavra que ele te sugere. Então é bem completo isso aqui. Você consegue, se eu não me engano, aqui em cima baixar um PDF com todos esses dados aqui. E você consegue utilizar para criar o seu conteúdo. Por último, eu quero te trazer uma ferramenta que também é muito útil para quando você tem o seu cliente e às vezes ele não entende o que você precisa que ele faz lá do outro lado. E aí você quer mostrar para ele através de um vídeo, por exemplo. Eu entro aqui em loom.com. Essa ferramenta, ele simplesmente grava vídeos, grava a sua tela e grava a sua imagem, o seu rosto. E você pode explicar para o seu cliente o que você está fazendo. Essa ferramenta, ela é gratuita, está até 25 vídeos. E você consegue gravar aqui 5 minutos em cada vídeo, para você entregar como conteúdo para o seu cliente, para ele entender o que você está fazendo. Então, por exemplo, aqui como colocar de admin no Google Meu Negócio. Aqui seria um vídeo que eu fiz de 30 segundos, onde a pessoa sabe onde ela me coloca de admin na ficha do Google Meu Negócio. Como que ela troca o DNS lá no registro BR. Então, são coisas assim, bem simples, que você mostra só clicando em alguns botões ali, envia para o seu cliente. Às vezes não precisa nem gravar áudio, nem nada. E você já mostra para ele o que ele precisa fazer lá do outro lado. Às vezes ele não entende pelo telefone, às vezes pelo WhatsApp ele também não vai entender muito bem. E aí você grava um vídeo e mostra todo o processo fazendo, que você consegue fazer esse cliente entender exatamente o que você precisa para terminar o projeto dele, para dar continuidade. Tenho certeza que com essas ferramentas em mãos, você nunca mais vai passar apertado trabalhando no digital. Você vai ter muitas ferramentas aí que podem te auxiliar no dia a dia, que podem te ajudar junto com o seu cliente, que podem te ajudar a não ter bloqueio mental com ideias. E pode te ajudar muito aí você continuar o seu projeto online. Bom, tem várias playlists aqui no link da descrição, que você pode aprender sobre criação de conteúdo, criação de sites, marketing para negócio local e várias outras coisas. Se inscreve aí no meu canal para você não perder nenhum vídeo como esse. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.